E aí, parceiro, quem é tu, irmão? Eu! Quem é tu? Sou eu! Não tá nem lembrado de mim, não, é? Não tô lembrado de tu, não. Quem é tu? Sou Tiringa, ó. Tiringa? Tá achando que eu sou teu pai, ó? Deixa eu perguntar um negócio pra você aqui, então. Vem cá, vem cá. Em buraco de cobra, tá tu caminha dentro? Como é? Ô, Tiringa, posso fazer uma pergunta pra tu? Se não for, ela se pergunta a ser futuro. Se for, pergunta a ser futuro, vem, fala. Ok! O nome do rapaz aqui é o Marcos. Marcos mandou a seguinte questão aqui. O que é que a baleia faz no teu c... Como é? O que é que a baleia faz no teu c... Não faz uma... Ei! Olha o pão. Opa, tudo bom? Você pode me emprestar o teu carro rapidinho? Na hora! O que é que a baleia faz no teu c... Vá! Lá vem uma merda! Ai, obrigada! Não, por nada! Vou deixar a nossa presa, galera. Valeu, 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 valeu! Obrigada, Lepal! Por nada, por nada! Dois de Uc, reticou! Obrigada, obrigada! Eu tranquei elas no carro! Que maldade! Vamos ficar trancada no carro agora, uma parada de desotar também. Cadê o mora aí, gente? A gente é uma morada aqui, hein? Cadê tu, viado? Em frente a DP. Me busca loja de roupa. A galera, a minha tão presa aí agora. Vamos ficar aí agora. Daqui a pouco ela chega desesperada aqui pra me abrir o carro de novo. Vou abrir, é porra! Quero só ver. Eu não sei se você vem em cima do... Ah, brigadão! Ei! Ô, com a bandinha! Meu nome é Ei! Ei, cara, mas eu mudei! E quem foi que te perguntou, parceiro? Meu Deus do céu! Ela voltou, ela voltou, ela voltou! Vou deixar elas presas, eu não vou deixar elas saírem, não, mano. Três dias depois... Chega aí, mora, chega aí, mora aí! Ei, pai, falei, falei... Se liga, se liga! Tem uma menina ali fora aí com uma rosa, não tem? Eu pedi um carro emprestado, acho que eu emprestar de graça. Eu tranquei o carro, elas são presas dentro agora, olha. Mas tu emprestou o carro de atenção ou não? Não, emprestei de broda. Ela tá linda, ela tá linda, eu tô dando um perdido nela, mano. Ei, Macarena! Não, 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 não. Só Marelina, Marelina, Macarena! Eu gosto muito da Macarena. Ibaraniga, aramiga e ravena, porque é a ravena. Fresquinha, véi. É questão que eu não apresentei também, tá ligado? Tem que apresentar, né, mano? É. Esse é meu amigo Lipão. Lipão, esse é o amor à vida. Prazer, meu bem, tudo bom? Não, mas calma aí, 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 caralho. Calma, meu filho. Tu tá maluco, é? Caralho, eu dei um beijo na bochicha da menina, deixa de ser coro, né? Ei, moça, moça, chega aí, Laurinha, chega aí, Laurinha. Rapidão pra não entrar pra ainda. Ah, não começa não. Não, mano, vai chegar uma vígula. Pera aí, morai, morai. Não, morai, ei, ou. Tá me estranhando, morai? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não acredito que tu vai... E aí, calma, mano. Esse boi aqui é bagado, hein? Ô, moça, como é que é o nome dela? Não, é... Ai, ai, ai. Olha aí, caralho, caralho. Meu Deus. Vamos entrar pra fazer isso. Não sei o carro, seu filho da pô. Cachorro. Que é isso, rapaz? O que foi, moça? Cara de pau. Amarra aí, mano. Ai, 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 cara. Já conheço na palma da mão já, pô. Olha só, olha só. Vamos estragar de novo, né? Não, não. Amizade prevalece aqui, tá ligado? Veio várias, foram várias, mas a gente sempre ficou, né, mano? É verdade. A gente vai andar calmo, da tarde. Todo mundo de boa. Você no seu canto é lá no dela. Não, então. Tu pega na mão direita ou pega na mão esquerda, pô. E assim a gente vai, tá ligado? A gente vai andar nós três juntos, casal moderno, mano. Casal moderno o quê? Tá achando que é tribo. Não é não, amor. Amor de que, rapaz? Amor de que? Calma aí, calma aí. É forma de falar, morais. Calma aí. Tá roubando de vocês ali, ó. Olha os ali, ó. Aê, parceiro. Quer tirar o ladrão aí? Alguém tem celular aí? Tem barriga aí? Tem, pô, mecânica aí? Eu tenho, tem. Vou deixar aqui. Chama aí, chama aí, chama aí. Uma hora depois. Aí chegou, chegou, mano. Obrigado aí. Fica quanto aí, mec? Fica quanto aí? Fica baratinho. Mil, du... Eu tô dormindo. Ah, não. Dois mil, cara. Mil e duzentos. Eu sou ladrão. Tá tudo quebrado aí, pô. Ai, gente, só o motor, então? Só o motor. Deixa as portas assim. Mil e duzentos, pô. Só o motor. Eu quero só o motor. Cambada de filho das putas. Fica o motor mil e duzentos. Pronto, pronto, mil e duzentos. Vai nesse daí, então. Vou por aqui, po. the motor é atrás, né? Cê llega, sabe? Que barulho. Seis horas depois. Vou lá, vou lá na academia. Vai, só pra ficar fortão. Pra pegar as minas. Pra pegar a mina de uma hora. Vai pra onde, ó? Voar! Uh! Meu Deus! Ah, não. Vai tomar nada. Então pronto, liga aí que eu tô com o dinheiro aqui, vai Pronto Opa, tudo bom, senhor? O senhor parece ser um cara bacana O senhor parece ser um cara de uma boa índole E parece ser uma pessoa bem saudável e musculosa, tá ligado? O senhor vai cobrar quanto aí, hein? Olha bem, senhor, lembra que você é uma pessoa incrível, tá? Lembra que você é o melhor do mundo Todo, obrigado, mano Completo aí, fica quanto, senhor? Completo, fica 1500 aí Esse cara é o cara, não Ele tá pegando cada detalhe do carro Ele tá, tipo assim, tá lambendo cada detalhe do carro Esse cara é o melhor que tem Eita, porra, eu vou encontrar esse carro lá pra frente, mano Esse é o carro lá, é o carro da mulher Eu quero lá saber Eu vou deixar assim A bicicleta tá livre aqui, vou embora Forte, o que que tu tá fazendo aqui, fortinho? Aqui é a minha casa, patrão Ô, vou mandar um negócio pra tu Porque eu fiquei meio assim, gordinho, tá ligado? Porque eu acho que é bom eu fazer aqui Vambora, vem cá, vem cá, vem comigo Eu tô sem dinheiro aqui, ó, mano Tem como arrumar uma grana aí, não? Exatamente Ah, vai te perder Tem um banco ali, patrão Tem um banco ali, meu Tem um dinheiro aí, não, mano? Pra mim não, empresta aí Não rode armas aqui, patrão Tá a regra aqui, ó Tá escrito aqui, patrão Desculpa, não vi não, vi não Pelo amor de Deus Quem foi a foda que bateu no meu carro lá? Qual é o carro? Como é que é teu carro, mano? É o AS10, rosa, por quê? Ah, não pode quebrar Mancha, peraí É esse carro aqui, é? É, por quê? Gostou do meu carro? Não, não é Nem bateu, não Tá, tranquilo Pô, mano, mas por que que tem o meu real? Agora você podia tirar E o teu real? Por quê? Você é gay também? E aí, mano, se eu for? Vai dar um beijo na boca agora? Não, e se eu for? Qual é que é o problema? Não, não tem problema não, tá ligado? Pô, só quero ver se tu é mesmo Vai Ô, cara Ô, mano, tá é viada Poxa, aqui você é frego Mas aí, pô Sério mesmo, por que que tu tem um carro rosa, mano? Eu acabei de comprar ele Dane Ô, pô, como é que é o nome dela? Não, é É, 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 moraria E daí ele tá rosa, eu não mudei aí Chega aí, chega aí Eu tenho o contato dessa menina, mano Que é afim de pegar ela Eu abro o jogo contigo Ela tá namorando com um amigo meu, tá ligado? E aí eu quero pegar ela, pô, entendeu? Só que, tipo, ela já me conhece Porque a gente se apresentou, entendeu? Como tu conhece ela? Fala o seguinte, pede o número dela Mas se é daí, é talaricagem É Ele aceita Eu já peguei várias mulheres dele já, pô Ah, ele aceita, é Rapaz, eu sei que eu sou coro Vou tentar pegar o nome Pede aí, pede rapidão aí Pra eu poder dar uma ligada pra ela aqui, mano Três dias depois Não, mano, então, mano Ô, mano Já que a menina não vai passar o número então, mano Vai pagar o concerto do meu carro ali, mano? Ai, de fudeu Ô, parceiro Por que que o nome aqui em cima tá assim, mano? Ih, vou ligar pro Moraes aqui, mano E aí, rodão? Não, tá rolando Vou te matar agora Vai, vem bala É bala Em cima de bala Calma aí, calma aí Você vai, você vai não, vai passar o carro aqui? Abre aí, abre aí Não, 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 você vai... Você tá ensinando o meu carro, ô braço Calma aí, mano Tira o carro da frente aí Na afastadinha pra frente aí, mano Rapidinho, caralho Vai capotar Olha aí, olha aí Calma aí, mano Calma aí, mano Calma aí, mano Calma aí, cara Calma aí, mano 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 E aí, Moraes E aí, Moraes Opa Boa noite aí pra tu, tá ligado? Tipo assim Boa noite, é pegar tua mulher Deixa eu te conversar com a tua mulher Esse cara de branca aqui O carro dela tava por aqui por algum acaso Eu troquei com ela Ele é amigo da tua mulher Pois é, pois é Mas de vez em quando ele te bota um chifrinho Enfim, enfim A gente sabe que o Moraes tem uma tremenda gaia E dessa daqui ele não vai partir não Mulher bonita é pra quem é esperto O Moraes ele tem que ser muito é um boizão Mulher bonita é pra acabar esperto O Moraes não presta não Não, pô Ela me explicou tudo já, parceiro Da troca, pô Tá tudo já E por que que então eu pedi o escuro dela, mano? O Moraes, mano Na moral, só deixa eu passar se quiser aí, mano Porque o cara tem tudo pra ser o teu novo chifrador aí, mano Na moral, o cara tá com o carro da tua mulher Tem o contato da tua mulher Ah, volta aí embora, Moraes Não, deixa eu falar Ele tá com o carro porque eles te fizeram uma troca É, nesse troca, troca aí que tu leva chifre, Moraes Deixa ele ser trouxa Se foda É isso, rapaz Tenha calma, rapaz Tenha calma Não faz com vocês Tá impossível Mano, ó Depois não vai dizer que eu te avisei Esse cara de branca é um pervertido Ele tá de troca, troca com a menina aí, Moraes Não, pô, eu sei que isso é troca de carro Relaxa, mano Tá bom, Moraes, tá bom, Moraes Tudo bem Boa noite aí pra vocês Fica com o amante dela aí, então Valeu Vou tomar no caneto, rapaz Fala, parceiro Caralho, mano Agora que eu lembrei, velho Falei, falei de mulher Esqueci de ir pra academia Puta que... Caralho, eu sou um merda mesmo Eu disse eu Eu, eu Eu vou pagar Eu, eu vou pagar Ainda bem que tu é mecânico, né? Caralho, ainda bem que tu tá aqui, mano Vai fazer aquele concerto lá, milagroso lá Tô sem maleta Ah, não, mano Tu não tá sem maleta, não, mano Mano, se eu vou chamar o mecânico Se tu acertar, eu vou ficar mais puro contigo ainda, viu? Sem fechar, sem fechar Mano, tu não acertou não, mano Não, não acertei Tu tem conta aí, tu tem conta aí na mão Mano, o cara vai cobrar cara aí, mano Tem mil contos, mil contos Beleza, então Beleza Algum centímetro depois Eu vou pedir de moto aqui pra ele pagar o concerto, cê liga Chegou o mecânico, vê que ele vai fazer E aí, Felipe Quem chamou? O mecânico, o motor aqui É isso aí, é isso aí, viu, parceiro Agora eu vi quem é sua pessoa mesmo Agora enquanto eu tava aqui, deitado aqui Só me fingindo de deitado aqui, de dormindo Nem pra tu falar com o mecânico Eu não sei o que você tá o carro, né, seu automático Mas talvez você não vá dar mais comigo, não Fala covardia Não, não, não Não, não, é o caralho Eu posso fazer ali, eu posso Quanto é que fica aqui, mec? Eu não quero a distância de você, ô Vagabundo Aí, valeu aí, viu Valeu, obrigado, hein Tem carona aqui, não Vai procurar o que fazer, arroba Caralho, não sei o seu nome, meu Ué, que dia é isso? Ei, que é, o que é? Pode vingar seu carro aqui, mas Posso não, rapaz Ei, tem como controlar o carrinho pra me levar ali até o médico ali, não? Não Ei, mano, tem outra cama pra atuir, não, rapaz? Ó, fica de boa aí, mano, ninguém tá tchando, velho Mano, tem pessoa pra cair junto comigo e tu vem cair você junto comigo Não, eu já tava aqui, é diferente, né, mano Na moral, mano, não tem como se afastar da cama aí, não, rapaz? Vai pro chão? Vai fora, barulho Aqui não tem seu nome, aqui não tem seu nome Agora tem, que eu escrevi Pronto Caralho, eu tenho um lugar pra cair, tem que cair junto com esse babaca aqui, velho É, pô, vamos resolver lá fora então, rapaz Você já tá falando uma arruma de merda então, vamos resolver lá fora essa caralho aqui Vamos, vamos resolver lá fora Vai dar merda isso Eu conheço um mano aí, se não me engano, ele se chama Arrude, mano Ele falava que tinha shape igual a isso daí que cês tem, mano Na moral, tem que merda, né Eu sou shapeado, mano, eu treino, né, mano Ai, o que trago no seu estilo sai com esse boné, mano Tá parecendo um debilóide aí, ó Arriega Eu tenho culpa se tu não corta o cabelo, mano Aí a culpa é minha de eu usar um boné O meu estilo tá na minha mão Cadê, cadê? Vixi! Ah, aqui meu estilo aqui, ó Vai com calma Ah, é, beleza, pera aí então Caralho, ah, e aí E aí, eu acho que não tem uma dessa não? Tu acha que não tem uma dessa não? Cadê? Mostra E aí, e aí, parceiro? E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê agora? Vai fazer o quê? E aí, e aí, e agora? E aí, parceiro? E aí, é o tamanzão aqui da minha bazuca, parceiro Nossa Aí, deixa eu mostrar uma coisa que eu sei fazer Ó, olha pro meu dedo Olha pro meu dedo Ai, ai, ai Ei, ei, ei Que porra é? Socorro, doutor Relaxa, pô, não mata Que diabo foi isso, homem? Eu sei lá Não, rapaz, eu estou no samba e tá com a noise, hein, rapaziada Oh, fila da puta Ah, não Mano, eu vou, não, eu vou embora Espera aí, velho Não, 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 não Não, 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 não Tô bem não, mano Por que que tá todo mundo aqui ainda? Não tô entendendo Vocês tem o que fazer na vida, não? Poxa, e o que você tá fazendo aqui também? Não, porque tem um cara que se joga ali e vocês estão só trocando O cara chorando Ó, mano, pera Ô, mano, tá tudo bem, mano? Tá brincando comigo? Tô meio triste aqui, cara Tô pensando em me matar, cara Mano, é aquilo, velho É só se jogar Que filha da puta Perdi meu cheiro Perdi minha mulher É, só se jogar então Quer que eu te ajude aí, mano? Vai lá Que maldade Não faz isso não, cara, pelo amor de Deus Deixa eu pensar um pouco na vida aqui, velho Não, pular é pra pular Se é pra pular, pula logo Depois se arrepender que não pulou Aí já tá demais Aí, ó, vai lá, vai lá Não faz isso não, meu Meu Deus, maniaco Vou ligar pra mão nessa aí, mas sem querer Sem querer, vou ligar aí, vendo aí, mano E aí, gente O cara que tá deitado é o outro ali Vocês não ligam pro cara nele e morto, velho Mano, é aquilo, velho É só se jogar Perdi meu cheiro Perdi minha mulher É, só se jogar então O cara tem uma luta amanhã, Felipe, mano Tem um forte É, amanhã a luta dele Eu vou tacar a vara Eu vou tacar a vara, eu vou tacar a levanta, presta atenção Fortinho Olha aí, eu tô tacando a levanta, tá vendo? Não, brinca Ele ficou debaixo de uma árvore aí que caiu uma maçã e descobriu a gravidade, mano Bora ali, Aninha Eu e tu ali debaixo da árvore de velho que caiu uma maçã e a gente descobriu a sentada Eita Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Ô, Moraizão, se eu fosse tu, ó Deixava essa dragão menor de mim, viu, macho? Que essa dragão chega perto de mim que eu dou mel, viu? Vocês conhecem a Aninha como? Na palma da mão, né, não? Chama o Moraiz aí, chama o Moraiz aí Ai, 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 ai Que isso, que isso? Ela me bateu Ei, Fortinho, tu tá fraco, viu, mano? Fresquinho, véi Ela me bateu Ei, tu tá fraco, Fortinho, tu tá até o lado de uma Meu, mano, vem, filho de flaca que eu quero lhe matar Meu, 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 meu É que agora eu vou ser só pra cama, tá ligado? Lá em cima, tem que esperar um tempo É, nada É, sim Vou aparecer, então Bora Esse não é o carro do Bencim, não, né? É o Bencim, que mancho Uou Meu Deus Bencim O que vai acontecer com ele, mano? Bora, mano, o que vai acontecer com ele, cara? Que é a cabeça de rola do caralho Tu sabe Eu passei aqui, eu encontrei o Cássio Capotado aqui Tô tentando ajudar ele É, não é a cabecinha de lâmpada Parece que você vai ser passado que nem ele aí, viu Eu tô sendo gentil aqui Cabecinha de pitomba Tô tentando ajudar aqui o cara Por que tu tem uma cabeça redonda assim, mano? Tem uma cabeça realiza do caralho Parece a cabeça da minha pomba Por isso que eu digo que tem que comer e beber Ô, mancha, não tapa na tua cara aqui, mano Não vai te ver, não Não, você não tapa Olha, cara, que agora tem dois caras assassinados Culpa tua Morreu, morreu Aí, aí, chegou, chegou, chegou Ajuda, aí, ó Ajuda ali, o caralhinho O Benzinha, ali, mano Ajuda o maluco que tá doente Aí ele aqui A mágica, ó a mágica Olha a mágica Impressionante Bora pra no hospital, no hospital Aí sim, hein, Rudy Parabéns, Rudy Eu fiquei esperando aquela palhaçada Até agora, tu vem aqui, seu bosta Foi o seguinte, ó O Fortinho tá passando um problema com o namorado E o cara com o Fortinho naquela hora Vou prever aquele beijo, mano Não quero saber se boca de pelo do caralho E aí, Moraes, e aí, Moraes Posso conversar contigo ali, Moraes? Só eu e tu, só eu e tu, chega aí, Moraes É o seguinte, o que tá acontecendo? A parada tá me incomodando aí, tá ligado? Tô vendo que, tipo, tu tá ficando muito distante da galera, tá ligado? Tá ficando muito distante da gente, pô E o dia todo eu presidei de tu, tá ligado? Te mandei mensagem e tal, não queria comparecer nos cantos e tal E eu tô achando que isso é só a parada daquela menina lá, cara Até a mesma tatuagem nas costas a gente tem, mano O que é que tu tem com ela, mano? Eita Não, pô, mas é o seguinte Ah, então só um tempinho, pô Não, mano, é porque, assim O tempinho que tu tá tirando, tu tá ignorando completamente os amigos, tá ligado? Você também tá te sugando, mano Chupa? Boa Tu não pode encontrar uma menessa daí, cara Que tu já fica assim, cara Aí é difícil, tá ligado, mano? Tratado de amizade contigo É verdade Não, pô, eu continuo colando com vocês ainda Falando com vocês Só que não dá pra ficar com o Rudão Que o Rudão não gosta dela, mano Não dá pra, tipo, conciliar as duas coisas Não, também dizer que eu não gosto dela também Acho que é demais, pô Assim, eu acho ela uma delicinha, tá ligado? Não, aí acabou Ei Não, mano, calma, calma, mora Calma Não, não, não Com todo respeito Acabou, acabou, acabou Não, mas peraí, mora Não, mano, eu falei com todo respeito Aí meu coach chega pra tu e fala assim Ei, mora, vai tomar no c*** com todo respeito, mano Tá ligado? Tipo, então não foi, tá ligado? Não foi, não vai tomar no c*** sincero, mano Ah, tá Você, pô, fica elogiando Chamando ela de bebê Não tá maneiro isso aí Sabe que a gente já passou por esse problema com a Maria Esquece essa merda aí É pouco problema teu, cara Que tá muito ciumento Tá muito fértil Mas a mulher não gosta disso, não, mano Tá ligado? Tipo, eu tava chamando ela de meu amor Por educação Tô sabendo Já parou pra analisar Que toda a galera que eu tô também Tô f***, mano Já Não, mano, pode não tá vendo, cara Não dá pra conversar contigo, não Tá f*** Mas já tá ligando pra lá Qual foi, mora Pelo amor de Deus Eu passo o número dela aí, mano Pra me falar com ela aqui Pra ela largar do teu pé Qual a culpa da minha vida vai se construtar lá em cima Pra ficar junto pra esse momento, tá? É, eu também vou lá ver ela lá, meu amor lá Sai daí, rapá Bora, esse que é o c*** Ah, não Tem que consumir Tem que pagar, mano Também vou, também Eu vou lá, vou lá pra ver lá a minha namorada lá Ih, cara, na mesma cama que ela Cara, na mesma cama que ela Ah, mano, quer que voar fortinho Vai tomar no c*** Não, mano E aí? Se lascou, doiguinho Mais tarde Ô, Rodão Se liga, Rodão Dá uma espaçada Ele sai de perto daqui Sai de dar uma afastada Ele dá uma afastada Da galera aí Para no canto aí Pra nós conversar Ele Você tá ali no banquinho Você tá no banquinho No banquinho Caralho Ó o naviozão, mano Incrível Seguinte, Rodão Eu sei que você já não gosta Daquela namorada do Moraes, tá ligado? Aquela menina tá fazendo a cabeça dele Eu vou conversar com ele Ele não quer mais Eu chamei pros canto Ele não quer mais, tá ligado? Cara, tá errado Realmente Então, mano É o seguinte Aqui, tá ligado? Que a gente Passe essa menina, tá ligado? Bixi Maria Bota ela dentro do carro Leva ela pro canto Mais longe possível E mete uma bala Na cabeça dela, tá ligado? É o que eu acho injusto Caralho uma bala na cara dele É, porque Pelo visto Conversando com o Moraes Não adianta não ter corra não Eu já tentei, pô Já tentei E aí, parceiro Quem é tu, irmão? Eu Quem é tu, seu filho de rapariga Sou eu Não dá nem lembrar de mim não, é? Não tô lembrado de tu não Quem é tu? Sou Tiringa Tiringa Tá achando que eu sou teu pai Tiringa Tiringa Tô gostando desse cara aqui não Quem é Tiringa? Quem é Tiringa? Eu sei quem que é esse daí É Tiringa É Tiringa Deixa eu perguntar um negócio pra você aqui então Vem cá, vem cá Em buraco de cobra Tá tu caminha dentro Como é? É um buraco de cobra É um buraco de cobra É um buraco de cobra Ó, cara Ó, é Quem é seu, rapaz? Ô, Tiringa Posso fazer uma pergunta pra tu? Se não for que ela se pergunta Tem futuro Se for que ela se pergunta Tem futuro Vem cá Vamos lá então Inscrito de Joinville, São Paulo É... O nome do rapaz aqui é o Marcos Marcos mandou a seguinte questão aqui O que é que a baleia faz no teu c... Como é? O que é que a baleia faz no teu c... Não faz... Pera aí Ah, não faz nada Ela é nada, né? Ela é nada Tipo assim Por mim dá bom, pabai Então pronto Vamos pegar ela lá Aquela desgraçada lá Vambora Vambora Ei, Tiringa Presta teu carro aí, Tiringa Vá pra onde? Hospital, hospital Vá lá, vá lá Não estraga essa peça não, hein É carro de bobo, hein Tá bom Ah, tá aí tu, né? Ei, bora na voltinha comigo ali? Quero não, valeu Bora lá, meu bem Vá tomar no seu c... Puta lapada do caral... Opa! Ah, não, mano Tu já tá aqui, mano Na moral, mano Moraes virou teu c... Ei, eu sei que eu sou porra Ai, do carro do Tiringa, seu baitola Sou eu, sou eu É o Tiringa É o Tiringa Alipi Que lado Tava com uma porra esse cara E era tua, era? E aí, falei pra você não estragar a porra do meu carro Vamos falar uma porra Vamos voltar lá que eu falar com o Rudy Eita, gente! E aí, meu... E aí, tiringa Eu vou te dar 100 pau pra te ajudar aí no carro aí Tu quer 100 pau? Não precisa de dar uma porra nenhuma não Eu já trago a porra do meu carro Pode ser a 30 pau então, 30 pau Abre aqui, ó O carro de vovô E o vovô vai ficar com raiva? É ele que me deu Mentiroso Mentiroso O carro mentiroso é teu forte Fala minha nossa senhora Ô, mec, esse carro aí não sai por menos de 8 mil não aí, viu? 8 mil pau aí pra ele Ei, Tiringa Eu posso dar uma voltinha no teu carro aí, pô? Como é que tem pra porra do meu carro de novo? É só uma voltinha Vá lá, vá lá Tô vendo nada, tô vendo nada, Tiringa O negócio tá na frente aqui O que é isso aqui? Tá tudo preto Meu... Não, não, não Vá lá na puta Vá ver lá morrendo essa porra aí Tiringa, Tiringa, eu tô preto Tiringa Morreu Tiringa, não Tiringa, não Vá lá Os meninos de chava Lata só um buraco Que pa não raspar a placa Vai, vai E a roda, não Os meninos de chava